NENENENENANADANANAN debates MAIUS O GOMO TAFE bert Salve notification E aí . Eu venho a fúdia de um aniversário de meditação Faltar de refúdio, porque nunca falo em um coração Uma semana é fúdia de mais pra ter me trocado Volta aí dentro do estado Eu não tenho bato, eu também não tenho bico Eu nunca namorei, eu nunca namorei Eu não lembro, mas eu lembro que eu toquei